Já está aqui pronto para uma virada de ano maravilhosa com a benção de Deus, crendo que Ele fará muito mais por nós em Deus. Que nós possamos viver em 2016 os melhores anos da nossa vida. Que Jesus possa trazer a você fé, paz e esperança e muito amor. Que Deus abençoe.